A vida do artista independente é uma constante luta, mas ter uma distribuidora ao seu lado facilita muito essa jornada. A Music Pro apoia sua carreira musical, conheça nossas ferramentas e lance sua música gratuitamente em qualquer lugar do mundo. A gente vai fazer valha pela rua! Batalhando com a Liseu, a energia é gigante, o que vocês querem ver? Sangue! Batalha, bate e volta, um ataco, tu responde, mani, o que vai escorrer? Sangue! O que começa eu vou atacar, tem problema que eu tenho a missão e eu não vou falhar, você tem que entender que eu não tô com pressa, tô pique, Felipe, é isso, o impossível me interessa, aí, então, cê pode tentar, tô cansado de te bater em SG em maricá, não tô nem te entendendo, cê perde pro GB, aí, Draco, pode começar com sua Gima Cristina. Para de calor, minha rima é elegante SG Mariquê é o quê? Só rima em batalha grande Vivete é famoso, Vivete é bandido Sabe que agora eu vou chegando no artigo, pô GB Souza, tu é feio pra caralho Teu corpo parece até um filtro de barro Sabe que eu rimo aqui sem desespero E a cara de Salete parece até um bom de queijo Ai, a tua cara que é grande também Por isso eu te amado, sabe esse é o procedente Quer falar da minha cara, tua cara e tua cabeça é grande Tua tem celular, quando tu vira, muda o DDD Sou caia de poder Por isso que eu vou rimando, cê sabe né mano Aqui no instrumental, é que talento é uma coisa que não se discute E quem não tem talento é maior cara de fato Mas cê travou, rimando não teve improvisação Falou de telefone e vai receber uma ligação A cobrar, eu vou te cobrar porque cê não é bom Não teve rima, então toma uma punch no orelhão Não é essa que é falar de orelhão Cê falou que eu sou feio, eu reparei sua afeição Né não, menor, você tá em lutidão Olha a cara de pivete Firmatozóide e formação E eu nem pra entender, bagulho é doido, eu vou fazer, eu não proceder Sabe que eu não sou nada cênico Além de você feio, tu ainda é esquizofrênico E tu é estranho, por isso que eu te mostro, eu te mato Só que tu não é pintaneiro Falou que eu tenho cara de pão de queijo Só que tu gosta aí, rapaz de gravineiro É sem trabalho, mano Falou de Minas, agora eu tô em paz Nem se cê for pra mim, não marrima você gerais Falou até de espermatozóide, você fraco Como espermatozóide? Um pela saco de São Gonçalo? Galera Aplausos 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 Entendeu? Mais 10 chapaquês! Segundo round! Eu vou pra minha família! Fofinho aquele, Fofinho! Eu vou pra minha família! Família! J. Mia Silva! Família! Vamos fazer valer a pena porra! Negra que tem salto! Tem drink! Tem salto! Bate-se cara do tempo! 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 Se você quer rimar eu faço! Sabe que eu te bato! A E-Kin no colher você vai perder pro Draco! Cê falou de semi, eu tô plantando rimas dentro da sua mente Eu acho que você vai entrar em trabalho de parto! Fato! O que eu faço não é barato! Você vai ser um dos meus fregueses! Sabe que eu plantei uma rima da minha frente! Então vai embora e volto só daqui a nove meses! Não é daqui a nove meses por isso que eu te mostro! Cê sabia que não testa a minha fé! Na verdade não é a dor do parto fazer rimar dói! Tu não aguentaria porque tu não é mulher! A A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! Olhando pra sua cara você também não é uma mulher! Você parece até um monstro do pântano! Muito feia! Papo reto mano rima em cima da batida! Você sabe que eu sou tia! Solete tu não é uma mulher toa! Pra mim você é bravo! Falou de trabalho de parto! Vou ter que responder! Cê tá pensando que você é bravo! Draco! Só que cê vai perder pro GB! Coisa que você tem que entender! Cê vai perder hoje aqui! Vai dar a lógica! Quer falar de trabalho de parto com crânio desse tamanho! Isso é gravidez psicológica! Outro! Três-meiro três-meais em três! Mas isso é um fato! Você quer mandar rima que é engraçado! O seu pai foi embora e sua mãe chorou! Depressão pós-parto. Sabe que eu mato? Sabe que rima eu faço! Enquanto ele à ser escroto! Tidê você perde que nem a Fiona! de um jeito e de um dia cê é de outro. Ah, na verdade tu é muito idiota, por isso que eu te mato aqui nessa disciplina. Pode falar, eu sou tipo mostra do pano, tu sou Fiona, te garanto que vai ser meu amor e rima. Essa que é a parada, eu não sou princesa, por isso que eu te mostro, cê sabe, a rima é bela. É que eu preciso ser Fiona, na verdade eu tenho rima, eu tenho flow, eu tenho métrica. Sabe que eu te gasto na batalha sou cria? Você falando que não é princesa, se você não falasse eu nem perceberia. Mas tá aqui no buraco do Lume. E você com esse buraco piscando é o buraco do Vanellume. Serviu? Porque aí Chris fala de Fiona. Quem vai remar agora é o GBMC. Foda a sua mãe, que ela é um dragão, que burro nenhum do mundo quer sumir. Papurreta, agora eu vou rimando, sem maldade de amigo, sabe que o GB chegou. Você pra mim é feio, parece até que é caô, cê mora no fundo do salteiro, cuzão. A gente já chegou. Terceiro! 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 Barulho! Barulho pra essa batalha! Gritou pra um pra não gritar pra outra, pro direita de quem começou. Barulho só pra quem achou que foi Draco e Fivete! Não é bom! Barulho só pra quem achou que foi GB Souza e Salete! Ooooooooh! Ooooooh! 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 Pivete e Draco! Ooooooh! Ooooooh! O Ooooooh! O Ooooooh! A拿マå�! . Ooooooh! O hype! A relíquia do atiradoria Quero ver Matael Quero ver Matael Eu disse quero ver Matael Quero ver Matael Matael morrer e vem no ô Quero ver Matael Boho, Boho, Boho Ei o meu geral vem E mais em 3, 2, 1, 1 Ó... Eu sei que não sou perfeito mas sou verei defeito, o perfeito é a blusa Salete está 2 meses no Rio, e 2 meses que ela esta com essa blusa Aí papo reto, vai se fudir Sabe que eu te gasto aqui no precedir Dá tanto tempo nessa blusa no Rio de Janeiro que ela tem mais coliseu que Neo e MT Ele quer falar até da minha roupa, te prepara que agora eu vou te matar Tu vem dar opinião, quando tu me dá um dinheiro, uma roupa eu vou poder comprar Só que agora eu vou te amassando, cê sabe né mano que essa aqui que é disciplina Quer falar de roupa, quer falar de roupa, isso aqui não é motel, isso é batalha de rima Vou te falar, sabe que agora eu passo na parada Fivete é bandido, eu não compro roupa, sabe que nós fecha patrocínio com a multimarca Sabe que agora eu vou falar, o bagulho é muito doido, fechei com a multimarca E tô usando o Nike, a loja da Nike oficial tá aqui no meu bolso Vai, é tipo de, vou te amassando, por isso cê sabe que aqui hoje é incendeio Essa parada tá com a multimarca patrocínio, com essa cara e continua feio Vou te amassando, tá, tô se lascando Infelizmente agora eu vou ter que esplanar, veio com essa cara lá de São Gonçalo Mas quando botou no tanque você queria me dar Eu vou te matar, eu posso ser bem, mas sou famoso, então nem tem por que você reclamar É que tu percebeu que eu sou boa, bem além da cama Tchau, tchau, tchau Sabe que eu não faço isso daí Eu vou mostrar qual que é meu pique de MC Eu não queria te comer, eu acabo a batalha, eu fumo um baseado e vou dormir Geraldo, sabe que eu gosto de fazer isso, porra Pelo amor de Deus Na moral Você saiu da padaria às 7 horas da manhã, cara igual um pão de sal Exato Mas tu mandou pra quicha, por isso que agora o verso é comum É que ele é acostumado no 5 contra 1, eu sou do nordeste, até 30 pra 1 Vai, é tipo o dedo, eu te mostro, vocês sabem que esse aqui que acumula, eu represento a rua Ele é a Maria, siga o dedo, não aguenta nem com uma Marinha, siga o dedo E é isso, grava Vocês não viram aí meus MC O seu paulo não tá foda, calma, grava, calma O barulho só pra quem achou que foi pivete Aceleção Acabalo Aparo O barulho só pra quem achou que foi ser net Begué a visão, meu jeleque, 3, 2, 1 Sente de merecer ninguém daquele jeito Então, Sané de G.B. Sousa para a próxima. Sela de Baracá, viveu de Marimarãe.